Fala rapaziada, Leozinho do Toca aí, mais um vídeo Vamos ver o que sai aí de zerinho, bora? É isso aí que a gente vem treinando aí E vamos ver, se tá fluindo E aí, família, tá saindo, tá? Mão no chão É isso aí, tá fluindo, rapaziada, tá fluindo Sem a perna, no chão Sem a perna no chão é um pouquinho mais difícil Mas chega Coisa de outro mundo, não Olha aí, tá vendo que sai, família Olha galera, olhando pra vocês ver se meu motor tá limpinho Zerinho por merda Será que sai, família? O zerinho aí pegado na mão de panda do grau Sai Isso aí, Rodrigão Aqui é Leozinho do Toca, fechadão com panda do grau, rapaziada Panda do grau Olha o que fala, né? Olha o que fala aí Mostra aí, Leozinho do Toca O que fala aqui é zerinho, pô Zerinho com o parceiro, ó E a carreira louca Vamos deixar esse parceiro bebo, rapaziada Vamos deixar ele muito bem, bora Zerinho até ele pedir pra parar, bora Zerinho até ele pedir pra parar, rapaziada Se ele não pedir, nós não para, né? Acho que eu vou cair, não vou pedir Aí eu vou ter que parar, então É isso aí, rapaziada É isso aí, é panda do grau aí Vamos entrar pro piloto automático, rapaziada Piloto automático, rapaziada Piloto automático, ó É isso aí, ó Pesadão Pesadão É sem as mãos, rapaziada É sem as mãos que falam Vai deixar panda conto sem as mãos, não, velho Sem as mãos, rapaziada É Rapaziada, vou cerrar o vídeo aí pra vocês aí Quem gostou, deixa o comentário Deixa o comentário Se inscreve no canal E compartilha E compartilha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto